Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Quantos amores você tem pra amar? Eu tenho vários. Tem amor que muda de cor na luz do sol, tem outro que é aventureiro, tem amor com aroma de coentro e outro que se joga no ar na direção do vento e depois desliza nas águas de ondas perfeitas. Tantos amores pra amar. Vem matar essa paixão que me devora o coração e só assim então serei feliz, bem feliz. Se você é capixaba de coração, compartilhe seus amores. Com o mundo inteiro.